Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. João Pessoa passa a oferecer testes rápidos de Covid-19 nas USFS a partir desta segunda-feira. 25. Foto. Divulgação. Cleide Teixeira João Pessoa vai disponibilizar, a partir desta segunda-feira, 25, testes rápidos para a detecção da Covid-19 em postos fixos nas unidades de saúde da família USFS. A iniciativa faz parte do conjunto de ações da gestão municipal para o controle do coronavírus na capital. Instituto Solidariedade divulga projetos selecionados. Veja as oito organizações que serão acompanhadas em 2022 de acordo com a diretora de atenção à saúde, Aline Grise. Mesmo com a diminuição de casos da doença, é importante continuar realizando os testes na população, simultaneamente à vacinação, para evitar nova onda de disseminação do vírus. As pessoas que estiverem com sintomas gripais, ou que tiveram contato com alguém que positivou para a Covid-19, devem procurar uma das unidades de saúde da família. Para serem testadas, destacou. O atendimento ao público para a realização da testagem será de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h. Serão atendidos os cidadãos com sintomas gripais ou que tiveram contato com pessoas positivadas. É importante apresentar os documentos pessoais, RG e CPF, e comprovante de residência em João Pessoa. Serão disponibilizados os testes RT, PCR e antígeno. Os casos positivos para a Covid-19 serão orientados pelo médico da unidade de saúde. Acompanhe a TV Correio na internet. Depois de João Pessoa passa a oferecer testes rápidos de Covid-19, nas USFS a partir desta segunda-feira. 25. Farsa PIRGION Portal Correio